Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike junto com o Peck E galera, dessa vez a gente tá aqui pra mostrar um mapa bem legal pra vocês da versão 1.8 do Minecraft Que recria todo o jogo do Five Nights at Freddy's 1 dentro do seu Minecraft né moço Sim galera, e ficou incrível, o cara construiu isso tudo aqui sem mods, apenas com o resource pack e alguns command blocks né moço E ficou demais Exatamente galera, tem os animatronics, tem várias texturas diferentes, os animatronics de noite vão atrás de você Você pode sair das portas, abrir as portas, acessar o sistema de luz pra ligar novamente o zerador de energia e desligar os animatronics E é bem legal né moço, vamos dar uma volta pelo mapa aqui, pelo restaurante, vambora Sim, aqui o cara pretende colocar mais coisa que arcade games, seria os videogames né, que vão chegar ainda E olha só galera, tudo isso aqui Olha só, tem um detalhe aqui da pizza aqui e tudo mais, esse aqui é um mapa bem excelente Mike Pra você brincar com seus amigos, enfim, ou gravarmos por Shumilabs né, seria legal esse mapa aqui E olha só como que ele é decorado moço, olha as cadeiras, o detalhe Olha as cadeiras, dá até você pra sentar, se quiser sentar aqui ó, você pode sentar ó Não tem muito bem com sentar, tem as mesas galera e também tem os animatronics galera Vocês podem ver aqui que tem o Freddy, o Foxy e a Chica Mike, cada um com seus itens aí, é bem parecido com aquele mod do Five Nights at Freddy's Que a gente não falou e também tem, tá vendo aqui as câmeras galera, as câmeras também podem ser acessadas por uma espécie de painel que você tem, sabia? E é igual no jogo moço Nossa, como que funciona esse negócio? Então, eu já vou te mostrar, primeiramente vamos dar uma volta aqui ó, aqui também a gente tem o banheiro ó Lembra que o banheiro que o Guti vê aqui e tudo mais ó, o banheiro ele não tem detalhes tantos como a privada até porque não é necessário Mas ele também tem a pia né Tem a pia, tem detalhe olha só Né, e também tem outro banheiro aqui, não muda nada do anterior, é a mesma coisa Mas enfim, vamos pra cozinha Mike Aqui também tem a cozinha, a moça é bem simplesinha, tem um buraco aqui que eu não... Buraco, que buraco é esse? Não entendi muito bem, enfim, simples também a cozinha Aqui galera, vem uma parte mais interessante ó Essa parte aqui é o do Foxy que a gente não... ó Eita pera Abri aqui já surgiu um homem né Vou entrar aqui dentro, e aí Foxy, bom? Você sabe você né Eu tenho medo de se eu andar de antes que era hein Eu também Aqui é o vídeo lá com o Girls Mod É, ele sentou ali Olha aqui Aqui é o armazém onde os animatronics ficam, os animatronics quebrados Isso no jogo do Five Nights at Freddy's 1 né moço E aqui nessa porta, que eu acho que nem existe no jogo Opa, tem aqui o sistema que você pode escolher as informações Aqui Mike, você pode clicar nisso aqui ó Get Security Tablet Você pega aqui ó, e você consegue ter aí o seu tablet Que você pode acessar qualquer câmera Olha, como o cara fez isso? Não sei moço, você clica com o botão direito E seleciona a câmera, vamos supor, um A Aí ó, que você consegue daí ver Caraca, que da hora galera Olha só, o cara conseguiu fazer sem mod véi Sem mod, vamos supor, dá um B aqui Você não sabe qual é, mas se você passar em cima ele fala Dining Area Aqui no caso é a área de jantar Você clica aí, você consegue ver todos os lugares Até pra ver a cabecinha do Mike, ele se transforma a mesma né Às vezes é meio bugado, ele te leva pro mesmo lugar E tal, isso se o Mike acessar a mesma câmera que eu ao mesmo tempo Mas é bem tranquilo moço Outra coisa bem interessante aqui Mike É que você pode vestir a roupa de qualquer animatronic Só pra dar um clima mais legal, sabia? Rapaz, qualquer animatronic você pode vestir pra fantasiar dele né Bem legal também Sim, eu vou pegar aqui, deixa eu ver, eu vou pegar, vamos ver Eu vou pegar a da Chica Não sei porque eu vou pegar a da Chica Porque tem um bolinho que eu acho legal Olha só que da hora galera Deu visto a armadura da Chica Você vai vestir qual moço? Enfim galera, depois de selecionar as armaduras O Mike virou aí então O Freddy, você tá com o rock, ó meu cupcake aqui Legal né Engraçado que você fica com aquela cara do Deixa eu ver seu cupcake Rapaz hein Legal Dá pra você ver a visão da máscara dele, olha só Como assim? Ah, no Freddy tem como fazer a visão? Tem Olha aí pra você ver Da Chica não tem Mike, deixa eu ver Olha que da hora galera Da hora hein, engraçado que ficou seu rosto certinho Olha só, eu consigo ver você aqui Eu não sabia disso Eu acho que só o Freddy deve ter isso Mike Porque no jogo do Five Nights at Freddy's 2 É o Freddy que tem isso né Pega pra golos O que aconteceu? Que susto que eu levei? O que aconteceu? Fecha a porta Não foi esperado isso hein galera Galera, não era Eu juro que que aconteceu Eu juro que não era Eu juro Eu não gritei Que susto Mas eu tremi Eu tremi O que que tá acontecendo? Galera Eu não sei Mas isso não foi combinado hein galera Não foi combinado mesmo Bom, por algum motivo Mike Todas as luzes apagaram E três animatronics Estão na lateral Que não pegam a gente galera Isso é um detalhe Que a gente não tinha falado ainda A gente ia falar agora Que de noite Eu acho que já deve ter ficado de noite Por isso Mike Os animatronics Eles funcionam E eles dão jump scares O jump scare não é igual No jogo né Que tipo ele chega E dá um pulo na sua tela Ele simplesmente mata E dá um grito Mas é legalzinho Só que também tem um ventilador Ele funciona também Igualzinho o ventilador O cara que fez aqui Realmente parece parabéns hein Muito legal E tem os animatronics ali fora Mike Vamos ver se a gente consegue ligar Mike O gerador de energia Igual no Gary's Mod Do Five Nights at Freddy's Do Gary's Mod Que tem naquela sala Onde a gente escolhe as coisas Na verdade Isso é de dia ainda Mike Então é um pouco bom isso hein Tá de dia Tá não tá Tá de dia Uh Deu a volta Deu olé Pulei aqui na mesa Já vou entrar na sala Pé Vem cá Vem cá Vem cá Mike a Tiga tá indo atrás A Tiga tá indo atrás Mike a Tiga tá indo Que suporto homem Boa Peraí O vermelho Não significa que a energia foi ligada Meu Deus A Tiga tá indo atrás da gente Deixa eu ver Vestir a roupa do Freddy Vestir a roupa do Bonnie Olha Mike Os animatrunks aí não estão na queda Galera Mas aqui tá Aí que tá galera Os animatrunks eles perseguem a gente Eu vou deixar a Tiga me matar Pra vocês verem o que acontece Mas antes eu vou dar um game rule Pra deixar o Keep Inventory Ligado E daí eu não vou perder meus itens Tá Beleza Liguei aqui Ó Agora se a Tiga vier bater em mim Tiga A Tiga quer matar Ela vem bater em mim Ela bate em mim Ó O Freddy vem pra cima de mim também E eles perseguem e me matam E daí quando eu morro Eu simplesmente morro É um detalhe que eu acho que o Mod Maker ainda tá trabalhando nisso Mike Realmente tá de noite aqui Agora que eu fui ver Tá bem escuro aqui Eu acho que deve ter tido um pequeno problema Meu Deus O Bonny tá aqui Mike 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 Você é o Fox Moço Vambora Vambora Aqui também tem algumas outras coisas Galera Filha da mãe Mata eles Mas nem ele Eita Tô matando Tô matando Morri Morreu Enfim galera Vamos voltar pra nossa porta aqui Que a gente pode ficar mais tranquilo Chegou Ok Mike A Tiga tá aqui em volta Mas seguinte galera Ah Mike Beleza Tranquilo Mike Você consegue entrar aqui Moço Tô matando esses bichos Que tudo Matei tudo Abre aqui Você matou Matei Que de dia Dá pra você consertar eles Saber Pra eles voltarem a vida Rapaz Enfim Já que a gente terminou Galera Vamos botar um timer 7.0 Aqui E vamos também dar um game mode 1 Galera E vamos dar uma olhada No que aconteceu Tá bem escuro a região É porque a gente desligou o power E aí fica mais escuro Vamos então ligar aqui a energia Ligamos a energia E ficou mais claro Enfim Vamos ver Que animatrona que você matou Moço Eu matei Acho que foi a Chica É ela voltou aqui Ela voltou aqui Então galera Eu tô aqui consertar Não então Esse vídeo vai ficar por aqui Galera Porque é um vídeo bem simplesinho Pra mostrar A gente achou que valia a pena mostrar Porque Obviamente tem muito mod De Five Nights at Freddy's No Minecraft Mas eu nunca vi Nenhuma resource pack Que tem uns detalhes Tão fiéis Assim Vamos supor Por mais que tenha mod Do Five Nights at Freddy's Nenhum deles Não é que faz com que os animatronas Persiga vocês Eles podem ser desligados E ligados E nenhum deles tem as câmeras Né moço Sim Nenhum deles tem as câmeras E também as cadeiras Que é um nível de detalhe Excelente Né moço Sim Que nem a gente sempre fala Às vezes alguns Alguns command blocks Ou alguns mapas São bem melhores Do que até mesmo mods Sim galera Mas é isso Só tem isso pra mostrar Sim Só tem isso pra mostrar Ih rapaz Mas enfim galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Se você gostou do vídeo Dê dinheiro em favorito Lembrando que hoje Ao meio de dia Tivemos um pega-pega Que é uma série nova Bem parecida com Esconde-esconde Né moço Sim galera Que vocês vão gostar bastante Então se você gostou Desse vídeo aqui Bala um like Se inscreve no canal E até mais Tchau Tchau